Enquanto alguns procuram descansar no final de semana, essa galera aqui não mesmo. Com eles é adrenalina pura. O grupo é composto por 17 pessoas e se reúnem todos os finais de semana e saem, assim, sem rumo, pedalando. Essa galera aqui, por exemplo, deixou o barzinho, deixou de curtir o final de semana em qualquer outro lugar e veio pedalar. Essa aqui é a turma da pedalada. Todo final de semana é assim? Todo final de semana a gente está aqui para desestressar um pouquinho, bater um pedal, jogar a conversa fora e brincar um pouco com a bicicleta. E aproveitar os benefícios também de uma boa pedalada. É, porque a saúde está em primeiro lugar, né? Isso aqui você já está exercitando, está reunindo com a galera, conhecendo novas pessoas aí. Só tem a saída só, aí a gente é no meio do trajeto aí que a gente vai escolhendo. Então, é isso aí. Se você de repente no final de semana não tiver nada para fazer, faz assim essa galera aqui, ó. Pedalar! Os raios do sol, em meio aos raios da bicicleta, encantam e formam uma paisagem única, convidativa e então é hora de pedalar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho